Ei David LP, o mais brabo de SP Uma brejagem ela de pé na areia Uma roupa pra proteger do sol Tô com minha vara pra caçar sereia Aquela já se enroscou no anzol Eu tô de marameira, ela paralisa Sem saideira eu tô para brisa Ele é havaiana, ela vai de lisa Tirana Kang, ela sensualiza Bate continência aqui pro marinheiro Dono dessa lancha do jet e do iate Tu acha que eu não consigo tocar teu pandeiro Vai me chamar de Popeye que eu comi espinafre O calor, que calor Ela faz a temperatura aumentar Pelo amor, do tambor Ela vai jogando essa bunda pra cá O calor, que calor Ela faz a temperatura aumentar Pelo amor, do tambor Ela vai jogando essa bomba Molo, clima tá pra lá de trinta grau Tropical Pá ela gimpa, nóis desce roial Desce roial, desce roial Me trajei, de praxe que na plataforma chavei No pito que destaca é o jacaré francês Quer colar com nóis que tem variedade Whisky, só velho de idade 12, diz o discurso Se envolve Se envolve Loira bagunceira Gosta de dar uns gole Na beirada pra rola um body short Tira o short, chapa o pote Aproveita bem Se envolve Loira bagunceira Gosta de dar uns gole Na beirada pra rola um body short Tira o short, chapa o pote Aproveita bem que é seu dia de sorte Alô, 2G Tô querendo tirar um azê Ilha Bela Guarujá, ôjure-rê Manda gota da firma, contrato o cash das mina Joga o jet na marinha e o resto manda de PG Dois de bica na giratória Mudei a rota da história Pra quem só contava história Hoje assiste nós vencer Fina gomada, tá com mena revoada O estúdio tá de quebrada Eu bolo outra braba com o LP Que nós não tentei pra perder Solzão estralando, clima tropical E cerveja gelada Desce outro litrão, aê Que o David LP Solta o beat tropique Eu caneta pedrada E o que? Eu caneta pedrada Eu tô tranquilão Trampamos o ano todo pra ficar firmão Trampamos o ano todo pra ficar firmão Trampamos o ano todo pra ficar E eu tô tranquilão Trampamos o ano todo pra ficar firmão Pra ficar firmão O de bermudão e sem camisa Na praia pega uma brisa E vi as cavalona fazendo marquinha Dentro da lancha ela se exibe e fica de calcinha É trans da noite toda loucona de caipirinha Da hora mesmo é ver que os mulecote é a mesma fita General deu um salve e convocou que é festinha Joga malandro e custou logo com umas balinha Quem se dropa sabe que elas vai ficar soltinha E joga o jet na água E as danada joga e não para Quer atenção? E nas antigas só me esnubava Mas hoje eu vou comer só pela atiração E joga o jet na água E as danada joga e não para Quer atenção? E nas antigas me esnubava Mas hoje eu vou comer só pela atiração